Beleza aí pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao canal LCC01 Eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai fazer um serviçozinho aqui Nessa máquina aqui, vou mostrar uma coisinha pra vocês Que me fizeram uma pergunta há um bom tempo antes E agora eu achei a oportunidade de responder a pergunta É melhor você responder com o sintoma que está acontecendo aí, tá? Certo? Eu sou o Luiz Carlos e a gente hoje vai fazer um serviçozinho aqui Nessa roçadeira Big Strato 43cc, beleza? O que acontece aqui pessoal com essa máquina? O cliente passou pra mim que ela estava ruim pra pegar e não disparava Pessoal, pelejei de todo jeito aqui com essa máquina e ela não dispara, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um cabrador novo Passei pra ele aqui o problema E aí ele falou pra mim, pô, vamos colocar logo no rio Eu digo, vamos meu parceiro, a gente está aqui pra isso aí Mas antes disso eu vou ligar ela Vou mostrar pra vocês o sintoma Pra você ficar mais ou menos por dentro aí, beleza? Já já eu estou voltando aqui Vou funcionar ela aqui pra mostrar pra vocês aí Pronto pessoal A gente vai fazer o primeiro funcionamento dela do dia E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que está acontecendo aqui com ela Então o que é que acontece? Antes da gente iniciar aqui Eu queria convidar você a se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho Compartilhar com os amigos e parentes aí Vamos fazer esse canal crescer Porque aqui o meu intuito é ajudar vocês A resolver seus problemas em casa, tá? Por isso que muitas vezes Muitos inscritos aí O só Internautas Eles entram no canal Ficam perguntando Cadê as ferramentas e tal Ferramentas especiais Meu intuito é ajudar você A trabalhar Porque você tem em casa aí Beleza? Pois vamos lá Agora eu vou funcionar aqui a máquina Vou passar o procedimento O que a gente tem que fazer Pra funcionar a máquina Pela primeira vez Deixa eu centralizar aqui A senhorita aqui Bora lá Ainda tem serviço aí ainda Pra vários dias aí Vamos lá Primeiro serviço do dia Você vem aqui Você bomba Aí Uma dica bacana Que eu vou passar pra vocês Eu não sei se essa máquina vai fazer Mas vamos lá Eu puxo duas vezes O cordão inteiro Uma Duas Beleza E agora eu vou ver se ela funciona Sem afogar Se ela não pegar Aí a gente tem que afogar Não pegou Então a gente vai afogar aqui Vocês perceberam aí pessoal Ela não dispara Ela funciona bonitinho Mas o carburador não dispara Já tentei regular aqui Já abri ele Já limpei Várias vezes Já regulei De toda maneira que você imaginar aqui Beleza Então o que é que eu quero passar aqui pra vocês hoje Pessoal Às vezes você tá com Com a máquina E você não consegue regular Então é o seguinte O que é que eu aconselho Se você tiver tentando regular E você não conseguir Não insista não Porque você puxa Você pode Estragar aqui a partida Você pode Correr até o risco de queimar Uma bobina Uma vela Forçar bastante a máquina aí Tá Quebrar algum outro componente Então é o seguinte Acontece Acontece Que você tá trabalhando A bobina queimar De repente aí E se você for Uma pessoa que nem eu Tem que colocar outra aí No lugar Né Bora lá A gente vai tirar aqui agora O carburador Pra poder a gente colocar O outro novo aqui Beleza Vai tirar aqui o carburador Até agora Essa daqui É uma roçadeira Da Big Strato Lembrando aí pessoal Que ela é É irmã gêmea Da Branco E o motor da Branco É esse mesmo aqui Da Big Strato Aqui é uma chave 4 Allen Tá É Todas Até o momento São chave 4 Allen Você que vai precisar Só da chave 4 Allen Pra fazer a troca do carburador E eu vou colocar ele no lugar Sem fazer A A regulagem Tá A gente vai logo olhar Se ele já veio com a regulagem Uma dicasinha bacana E aí eu vou passar Uma dicasinha bacana Pra vocês Pra vocês saberem aí Se Se o seu Se o seu carburador Tá bacana Se ele não tá Às vezes É outro problema A gente suspeita Que é o carburador Certo? Ó Vou mostrar um negocinho Pra vocês aqui Que é o que eu sempre faço É bem comum Você vai vir aqui ó Você vai pegar um pouquinho de óleo Você vai colocar aqui ó Tem que ser um óleo grosso Por quê? Porque se ela tiver bacana Ela vai expulsar o óleo pra fora aí ó Você viu aí que o óleo saiu? Então Quando o óleo sai Significa que ele não tá entupido aí Aí às vezes você fica Tentando Insistindo Com a máquina E o problema às vezes Tá só aqui Tá? Por que que eu tô mostrando Isso aqui pra vocês? Beleza ó Por que que eu pedi pra vocês Olharem aqui Se ela tá Tá jogando Um dos sintomas Que ela faz É Ela não conseguir puxar O combustível do tanque E a máquina Ficar pedindo combustível E o motor Não conseguir fazer a sucção Um carburador novo aí Tá? Bora lá Esse carburador Não é o original da máquina Mas ele é idêntico ó Muda pouquíssima coisa Acho que só estética mesmo aí Bora lá ó Só tem a referência aqui Ele não tem marca Tá? Ele veio sem a caixinha A gente vai colocar no lugar Ó Lembrando que você tem que observar Isso aqui ó Esse furo aqui É esse mesmo lugarzinho aqui Que a gente Faz o teste aí ó Aqui Se ele tá na mesma altura Do outro Porque as vezes Tem uns que tem uns Que é mais pra cima aí Aí dá trabalho Tá? Bora lá O cliente trouxe a juntinha nova A gente vai colocar aqui no lugar Vai pegar aqui a A tampinha do filtro Lembrando aqui que pessoal Que essa tampinha do filtro aqui Ela não é a original dela não Se eu não me engano É da 2, 2, 6 É Eu acho que se eu não me engano É da 2, 2, 6 Mesmo Da Rusquarna Pronto Facinho de colocar ó Você montou Montou todo fora Aí você só vem Coloca aqui Mas antes a gente vai conferir aqui Pra saber se o coletor Tá apertado Tá bacana A gente vai colocar aqui no lugar Aí você dá aquele apertozinho bacana Mas Sem muita agressividade Pra não correr o risco de De Expandir aí Tá? Eu ia falar estropar Mas nem todo mundo entende O que é estropar Expandir a rosca Vamos lá E aí aqui Tem duas mangueiras aí Pra você não tirar duro Se você perceber que essa tá tortinha Você já vai saber Que ela É a do retorno E a gente vai fazer o que agora? A gente vai Colocar E saber se o filtro tá normal Coloquei a que vem lá Que vai pro filtro Aí a gente bomba Ó Primeira vez Segunda vez Tá com a pressão bacana Se você der duas puxadas aqui Duas bombadas E ela não conseguir puxar É porque não tá normal Vamos lá Coloquei Já tá montado Não coloquei ainda O cabo, tá? Eu vou usar aqui o dedo Pra acelerar Não regulei E a gente vai ligar ela Pra saber se ela tá disparando Belezinha aí Bora fazer o teste Não precisa afogar A máquina já pegou Bora lá Vou acelerar Beleza Não deu Aí eu vou fazer o que? Vou colocar meu polegar Na entrada do carburador Pra ela fazer a sucção Do combustível aí Pegou Agora a gente vai acelerar todinho E aí Vamos lá. Beleza aí pessoal? Ah Luiz, mas você falou que não ia afogar, colocou a mão no furo aqui do cabrador. Certo. Por que que eu não afoguei? Pra saber se o cabrador já tinha sido usado ou não. Se ele já tivesse sido usado, ele com certeza ia ter algum vestido de combustível. Ou o combustível ia circular por dentro do cabrador. Mas isso aí já é outro caso. Por que que eu gosto de colocar o dedo aqui? Porque a pressão, a sucção do combustível é maior. Pronto, já pegou, não fiz regulagem. Essa regulagem aqui pessoal, é só da lenta. Ele tava muito acelerado. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai botar pra funcionar novamente pra saber se ela tá bem belezinha aí. Vamos lá. Lembrando aqui pessoal, aqui tá bacana, a gente vai colocar o cabo. O que eu ia passar pra vocês é uma coisa o seguinte. O que que eu tô suspeitando? Por que que esse carburador deu problema? Você acha que já deu pra perceber aí que ela tá soltando muita fumaça? Tá? Tá soltando fumaça demais. Se ela tiver soltando fumaça, é muito óleo. Beleza aí pessoal? Agora você tá tendo uma visão de cima do carburador. Aqui é a parte de cima. Aqui é onde é que tá a vela aqui. Por que que eu botei aqui? Porque eu quero mostrar pra vocês aqui ó. A regulagem do cabo. Às vezes você coloca o cabo, não tá dando lenta, ela tá acelerada. Você tá pensando que é lenta, acha que aí desmonta quando vão olhar. Às vezes você fez uma regulagem errada. Pessoal ó. Se você olhar aqui, ele tem esse orifício aqui ó. Maior de um lado e menor de outro ó. Esse lado é menor. Passa o cabo e esse aqui encaixa a cabeça. Certo? Então vamos lá. Como é que eu vou colocar? Eu empurro todo pra cá ó. Empurro todinho. Centralizo o cabo. Tá do lado errado. Porque ele tá do lado menor, ele não vai encaixar. É, eu vou colocar aqui pra você perceber aí. Pra você ver. Às vezes o cara coloca aqui ó. O cabo não entra ó. O cabo não entra porque ele não tá encaixado. Vou tirar novamente ó. Faz assim ó. Só bota o cabo do lado. Posso pegar uma chave de fenda. Só faço girar ó. Aí ó. Olha lá ó. Ó. Ó o cabo encaixou aí ó. Deixa eu ajeitar esse rapazinho aqui ó. Pronto, o cabo encaixou. Luiz, o cabo tá bom? Não, não pessoal ó. Eu tô mexendo. E não tá tendo folga. Então, às vezes você vai usar a mexe do cabo aqui ó. Tô mexendo no cabo, ela tá acelerando. Aí você fica sem entender o que é que tá acontecendo. Você tá aqui trabalhando na lateral. O mato tá aquele tempo quente. E o cara tá acelerando a máquina sem saber por que é que a máquina tá acelerando aí. Bora lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ó. Ó. Ó do tanto que ela voltou aí ó. Ó. Ainda tá acelerando ó. Ainda não tá normal. Como é pra tá. Vou voltar um pouquinho mais aqui. Eu acho que aqui vai ficar legal. Ó. Vou voltar mais um pouco. Quanto mais uma folguinha tiver, melhor. Pronto. Aí ó. Estão vendo aí ó. Se você for perceber ó. Ó. Ó o tamanho da folga que tem no cabo aí ó. Ó. Certo ó. É ideal ter essa folga. Aí você diz. Ah mas não vai ter folga lá no gatilho. Não. Porque o ideal é ela acelerar todinha aqui ó. Aqui nesse parafuso que é a regulagem. Ela tá toda fechada. Certo? E aqui. Nesse esbarro aqui. Ela tá toda aberta ó. Topou no esbarro ó. Ó. Tá topado. Não tem mais pra onde ir ó. Ó. Se eu botar até aqui ó. Ela vai ó. Ó. Aqui ó. Não vai mais ó. Ó. Certo? Beleza? Então aqui é o seguinte. A gente vai fazer o que? A gente vai apertar aqui. Pra não correr o risco de folgar. Pronto. Tá apertado. Agora a gente vai voltar pra posição original da câmera. Pra mostrar pra vocês. Ela no último funcionamento aí. Beleza? Pronto pessoal. Já coloquei o cabo. Ensinei vocês como montar o cabo, tá? Por que a troca do cabrador? Vamos lá. A gente vai colocar o filtrozinho. Vai colocar aqui a tampa do filtro. Lembrando aí que é que eu falei pra vocês aqui ó. Esse filtro aqui. Ele é da Rusquarna 226. Ele dá bacaninha. Porque aquele outro filtro é horrível. Ele quebra demais. Essa tampa é maior. É pesadona. Você fica tentando colocar. Às vezes o cara mete um parafuso grande aqui. E o parafuso topa aqui no afogador. Às vezes fica afogado. Você não vê. Às vezes não afoga. Aí você força tanto que quebra. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou fazer o último teste aqui. Beleza aí pessoal? Carburador trocado. Roçadeira. 43 cilindrada. Elite. Série. Da Big Strato. Ó. Nota 10 ó. Pode comprar branco que... Se você quiser... Comprar uma Rusquarna. Se o poder aquisitivo não tiver bacana. Pode comprar essa aqui ó. Garanto que é praticamente a mesma máquina e força. Força, economia. E questão de reposição de peça. Não tenho nem o que falar. Beleza? Pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Lembrando aí que quem não for inscrito aqui no canal. Eu peço você se inscrever. Deixar o like. Ativar o sininho aí de vocês aí. Do seu celular. Do seu computador. Do seu tablet. Beleza? E estamos aí. Até os próximos vídeos aí. Valeu. Fui.